Bom dia a todos. Peço à secretária que faça a verificação de coro. Bom dia, senhor presidente. Temos 12 vereadores presentes. Tendo número legal, sob a proteção de Deus, dou iniciado os trabalhos na manhã de hoje. Peço que faça a leitura do expediente. Décima nona legislatura, sessão ordinária do mês de outubro. Quarta reunião ordinária de 15 de outubro de 2024. Expediente. Indicação número 7.797, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, solicitando... Solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, substituição das atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpadas LED em toda a extensão da rua Visconde de Caravelas, localizada no Parque Império, segundo distrito deste município. Indicação número 7.798, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Moreira da Silva, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, saneamento básico, asfaltamento e substituição das atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpadas LED em toda a extensão da rua 1, localizada em Bambu Amarelo, bairro Xerém, quarto distrito deste município. Indicação número 7.799, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Moreira da Silva, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, substituição das atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpadas LED em toda a extensão da avenida da Civaga e ruas A e B, localizada no bairro Cidade dos Meninos, segundo distrito deste município. Indicação número 7.800, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Fernando Isabel da Costa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, reparo de calçadas na rua Espírito Santo, principalmente na altura do número 381, bairro Canguro, segundo distrito deste município. Indicação número 7.802, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, pintura de meio fio e limpeza, incluindo o uso de vassourinho e serviço de capina e varrição, em toda a extensão da rua 5, bairro Barro Branco e Jardim Anhangá, terceiro distrito deste município. Indicação número 7.804, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Maria Landerlei de Assis Duarte, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, estudos no sentido de construir uma escola municipal bilingue no bairro São Judas Tadeu, localizado no segundo e terceiro distrito deste município. Indicação número 7.806, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Moisés Luiz Gomes, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, um estudo no sentido de disponibilizar o nome do programa Tarifa Zero, para prestar de forma gratuita, serviço de transporte público no bairro Jardim Gramacho, primeiro distrito deste município. Com o seguinte itinerário, saída desse bairro, via Rodovia Gostam Luiz, BR-040, em retorno pelo viaduto do Carvalhão, seguindo até o Caxias Shopping, para retornar pelo viaduto jornalista Irineu Marinho, viaduto do Globo, passando em frente ao hospital municipal doutor Moacir Rodrigues do Carmo, a fim de voltar ao ponto de partida. Requerimento número 6.606, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Alex Freitas Marques, consignando uma ação de aplauso ao justíssimo senhor Gilson Ricardo da Silva Leal, microempreendedor individual, em celebração ao imprescindível trabalho que vem desenvolvendo ao exercer suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e zelo. Requerimento número 6.606, 2024. Requerimento número 6.606, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, consignando uma ação de aplausos à justíssima senhora Eva Soares da Silva Costa, em celebração ao imprescindível trabalho que vem desenvolvendo ao exercer suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e zelo. Requerimento número 6.606, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Celso Luiz Pereira, consignando uma ação de congratulações à justíssima senhora Sandra Moraes de Souza, em celebração ao imprescindível trabalho que vem desenvolvendo ao exercer suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e zelo. Requerimento número 6.606, 2024. Da excelentíssima senhora vereadora Deise Quaresma Ribeiro, consignando moção de aplausos à ilustríssima senhora Ana Lúcia da Cruz Fernandes de Souza, psicanalista, terapeuta especialista em mulher e líder do Ministério Feminino, pelo incansável trabalho em prol da difusão da palavra de Deus e de valores como empatia, tolerância e perdão, fundamentais para o convívio social. Requerimento número 6.614, 2024. Da excelentíssima senhora vereadora Marília Anderleide de Assis Duarte, consignando moção de aplausos à Universal nos Presídios, a Universal nos Presídios, Catedral, por desenvolver deste município um incansável trabalho em prol da difusão do Evangelho. Requerimento número 6.608, 2024. Da excelentíssima senhora vereadora Roberto Gabriel de Souza, consignando moção de aplausos à ilustríssima senhora subtenente PM Flávio Henrique Soares Simões, por exercer suas funções com integridade, dedicação, foco e excelência. Perfil profissional que lhe rendeu destaque em sua área de atuação. Requerimento número 6.620, 2024. Da excelentíssima senhora vereadora Vitor Hugo Leondal da Silva, consignando moção de aplausos ao justíssimo senhor Júlio César Alves Campos, funcionário da Prefeitura de Duque de Caxias, em celebração e imprescindível trabalho que vem desenvolvendo ao exercer suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e zelo. Processo número 1.306, 2024. Do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Duque de Caxias, encaminhando a cópia da ata de número 091 da Assembleia Ordinária, ocorrida no dia 10 de junho de 2024, publicada em boletim oficial de número 7.467 do município. Processo número 1.307, 2024. Processo número 1.307, 2024. Do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Duque de Caxias, encaminhando a cópia da ata de número 092 da Assembleia Ordinária, ocorrida no dia 8 de julho de 2024, publicada em boletim oficial de número 7.493 do município. Processo número 1.308, 2024. Do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Duque de Caxias, encaminhando a cópia da ata de número 093 da Assembleia Ordinária, ocorrida no dia 12 de agosto de 2024, publicada em boletim oficial de número 7.493 do município. Processo de número 1.326, 2024. Do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Duque de Caxias, encaminhando a cópia da ata de reunião ordinária do mês de agosto de 2024, publicada em boletim oficial de número 7.493 do município. O município oficial de número 7.499 do dia 2 de outubro de 2024. Senhor presidente, é só isso. Obrigado, vereadora. A discussão está aberta por um minuto a quem quiser fazer uso da palavra. Não tendo nenhum inscrito, passaremos para o segundo momento da sessão. Peço à secretária que faça a verificação de coro. Senhor presidente, temos 14 vereadores presentes. Não tendo número legal, para a ordem do dia, dou por encerrada a sessão e convido os vereadores para o dia e o horário regimental para a próxima sessão. Fiquem todos com Deus e tenham um bom dia. Obrigado,れた hoje.